E aí meu povo atendendo a pedidos, vou ensinar onde eu compro as minhas baby doges Siga o tutorial que você vai conseguir comprar suas baby doges facinho Pessoal, e a corretora que eu utilizo é a Gate.io, tá? Se você não tem cadastro na Gate.io, o link tá na descrição Faça o seu cadastro, é bem fácil, não tem mistério E após o seu cadastro, você tem que mandar o SDT pra cá E pra você mandar o SDT pra cá, você tem que assistir esse videozinho aqui, ó Vou deixar aqui um cardzinho, onde eu mostro como eu mando meus USDT aqui pra Gate.io Quando caísse os USDT aqui na Gate.io, você já pode comprar a criptomoeda baby doge E como que a gente compra? Você vai vir aqui, ó, em negociar, negociação clássico Aqui onde tá Bitcoin e USDT, ó, você vai digitar aqui, ó, baby Baby doge Vocês podem ver que ela só vende com USDT Ó pessoal, tem essa baby, não confunda, é baby doge Escolheu aqui a baby doge, o que você vai fazer? Você vai descer até aqui esse campo, ó Clica nessa setinha aqui, aí você vai selecionar aqui, ó Quanto você quer comprar, ó Vocês podem ver aqui que eu tenho 13 dólares E você escolhe, ó 25%, 50%, 75% e 100% Eu vou colocar aqui, ó, 100%, tá? Vou comprar aqui 100% das minhas USDT Vou comprar baby doge E a sacada aqui pra você comprar e já confirmar de primeira É o seguinte Você vai selecionar esse vendedor E vai clicar rapidamente em comprar Pra executar Porque se você demorar pra vir comprar Muda o valor e aí você não consegue executar a compra rapidamente Olha só, como é que faz Clica aqui e já clica aqui, ó Confirma Ele criou uma ordem, ó Ele não executou ainda Quando ele executa ele fica verdinho Olha só Ainda não foi, ó Se você quiser aguardar ela ser executada Basta aguardar No caso eu cancelo Porque eu sempre faço assim e dá certo, ó Vamos lá Vamos colocar aqui, né 50%, 100% Eu vou clicar aqui, ó Cliquei Pou Pou Olha aí, ó Verdinho Já foi executada Então essa é a sacada, pessoal Seleciona rapidinho Já clica em comprar E a ordem já foi executada Vamos ver aqui histórico de negociação Vocês já vão ver aqui, ó Baby Doge E aí pra confirmar você vem na sua carteira, ó Conta Spot E vocês já vão ver aqui que o meu saldo aqui, ó Eu tenho um Ethereum aqui, né Baby Doge, ó Tem um Baby Doge aqui, ó Olha aqui a quantidade de Baby Doge que eu tenho Tenho aqui Fag E aqui as outras moedinhas que eu tenho Então pessoal, é assim que você comprar Baby Doge Espero ter ajudado Um forte abraço Fiquem com Deus E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau